E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? O futuro da energia solar off-grid acaba de chegar às grandes células de lítio-ferro-fosfato, LifePO4. Essa aqui, acabei de receber célula gigante de 230 amperes. Estamos aqui com um pacote de 4,5 kg. Vamos abrir para vocês aqui na bancada, pesar a célula, testar a resistência interna, ver dados sobre essa célula e tudo o que você precisa saber sobre essa mega célula. Muitas pessoas disseram, não vamos conseguir importar essas grandes células, vai ficar barrada isso e aquilo. Foi rápido, já durante esse período da remessa conforme, chegou, célula individual, a Kimbo envia, passou pela tributação, foi taxada, foi. Um preço ótimo, vocês vão acompanhar agora. Vou trazer todos os dados para vocês. E vamos abrir essa célula aqui na bancada, testar a resistência interna, tensão, ver características e sua aplicação. Hoje, uma célula dessa aqui, você montar um pack de LifePO4, com essa capacidade aqui, 230 amperes, você tem aí uma mega capacidade de armazenamento. Você aí, amante do motorhome, você precisa montar um banco com esse tipo de célula. Esse é o futuro da energia solar off-grid. E para quem tem motorhome, é outra experiência, é outro patamar os bancos montados com essas grandes células. Vamos lá para a bancada, ver todas as características técnicas dessa celulazinha aqui, dessa celulazinha não, dessa mega célula. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, participar do Salve com a galera. Não esquece de visitar as galerias de vídeo-aulas gratuitas. Aqui a gente não vende cursinho, traz conhecimento gratuito. Nosso intuito é energia solar para todos, de forma simples, fácil, que você entenda e que monte seu sistema aí com eficiência. E como é que você pode ajudar o canal? Se tornando membro. Sendo membro, você ajuda o canal a trazer conteúdo gratuito e ainda participa dos sorteios dos membros. Vai ter agora no final do ano o do inversor híbrido, tem o post. E logo em seguida do híbrido, o mega inversor vai ser surpresa para vocês. Aí vocês vão ficar bestas com o inversor que vai ser sorteado aí depois desse do híbrido. Mas seja membro. Assina aí, um picolé por mês, R$ 7,99. Você ajuda o canal e participa também dos sorteios dos membros. E já ia esquecendo, eu estou deixando aí o link das células em promoção, inclusive dessa aqui, na descrição do vídeo e super ofertas no site da Amazon. Linkzinho na descrição e no comentário fixado. Dê uma conferidinha. Vamos lá, pessoal. Chegou a célula aqui, sem demora, 230 amperes da Caldê. Primeira coisa, a corrente nominal da célula 230 amperes. Pode chegar até quanto? Essas células daqui, vocês sabem que geralmente ela entrega mais do que é a capacidade nominal. Então, essas células de 230 amperes, hora aí da Kingbo, elas podem chegar a 245 amperes. Meu Deus. Olha o tamanho desse monstro, dessa célula. É gigante. A Kingbo já faz um primeiro teste nessa célula. Vamos tirar aqui da caixa. Para vocês terem uma noção. Vamos olhar o que acompanha aqui. Aqui a junção para a gente fazer a montagem dos packs. Vou pegar logo aqui a treina para a gente verificar as medidas dessa célula. Vamos conferir aqui as medidas. Você viu que ela vem bem protegida. Aqui é tudo plástica. Toda protegidinha. Célula Caldê. Top. Vamos olhar aqui. No primeiro teste da Kingbo, o que a gente consegue ver aí? Já uma grande capacidade, hein? 248 amperes. Foi o que eles conseguiram lá. Mas depois a gente vai fazer o teste aqui na real para a gente conferir se é isso mesmo. Vamos lá. Medidas. Espressuras. 5,5 centímetros por 17,5 por 20. 20,5 por aí. Ou seja, célula pancada. Vamos pesar essa bichona aqui. Vamos lá. Vamos ver o peso dessa célula. 4,2 kg. 4,196. Na caixa, 4,5 kg. Como eu disse para vocês, capacidade aí dela, nominal, 230 real. Passa de 245. Descarga. Pode ser feita em até 2C. Ou seja, chegando aí aos 490 amperes. Ora, dessa bichinha aqui, uma paulada em 2C aí de pico. Muita corrente. Tensão nominal 3,2. Aqui em busca de manda com a carga bem baixinha por questão de segurança. Vamos verificar aqui a tensão da célula. Vamos ver aqui a tensão dessa célula aqui. Vamos lá. 3,197 volts. Vamos medir agora a resistência interna dessa célula. Vem conferir para ver se meu testador aqui vai mexer com o Live PO4. Se liga nesse testador aqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante para quem mexe com bateria Live PO4, viu? Vamos lá. Procura aqui a melhor posição. Resistência interna 0,28 mili-ohm. No mostrador 0,28 mili-ohm, 3,192 volts. Tudo certinho. Resistência interna, tudo dentro do esperado. Vamos lá. Dados aí. O valor dessa célula. Quanto é? O link aí na descrição do vídeo para você conferir. Uma célula dessa é mais ou menos 1.045,41 reais. Como é que a Kimbo anuncia? Porque tem gente que diz. O preço que está lá está 505,93 mais 428,48 do frete. A Kimbo poderia botar 1.045 frete-grados. Mas para não pagar mais taxa, o que é que ela faz? Divida o valor da célula, que é o valor dessa célula, em qualquer outro vendedor. Só que nos outros. É um pouco mais carinho ainda. Péssima qualidade da Kimbo. Você tem garantia que é uma célula 100% nova, de altíssima qualidade, que sempre entrega uma corrente maior do que a nominal. Cal B. Isso aí já fala por ela mesmo. Fabricante Cal B. Um dos melhores aí do mundo, então. E célula nova aí da Kimbo. Pancada. Como eu disse, a Kimbo soma o preço. O preço é 1.045,00 reais. Ela divide 505 do frete, mais 428. Ou 505 da célula, mais 428 do frete. Só para pagar menos taxa e oferecer um produto de alta qualidade para vocês, pelo um preço muito legal. Visto que, se você montar um pack desse aqui, de 12.8 volts a 12.8 volts de LivePo4, de 248 amperes aí passa, você tem uma capacidade aí de corrente absurda, de armazenamento, de duração, longevidade, visto que são mais ou menos 4 mil ciclos, mais de 10 anos, e você utiliza uma célula, lógico, trabalhando certinho com ela, mais de 10 anos e outra, você descarrega 80% dessa célula. Enquanto uma chumbo ácida, você monta um pack aí de 4 baterias de caminhão de 150 amperes, você pode tirar 30%, no máximo, sem danificar a bateria, a cada 3, 4 anos está trocando todas as células, aí todas as baterias, e essa não. Mais de 4 mil ciclos, passa 2, 10 anos, 80%, capacidade muito maior. Um pack aí formado por 4 baterias dessa, chega a ser quase 3 vezes aí de capacidade de um pack de baterias aí de caminhão de 150 amperes, de 4 baterias de 150 amperes. Então, o custo-benefício é muito superior, muito melhor, sem contar outras vantagens de tensão, como a gente já explicou aqui no canal. Agora, só apresentando para vocês essa bela bateria, que a gente, em breve, vai fazer alguns testes aí com ela completo. Eu já ia esquecendo, pessoal, se eu não falei, o valor da taxa foi R$140,17. Foi o valor declarado aí na caixinha. Na caixinha veio R$36 da bateria, mais R$9 de frete, mais 0,15 de dólares de um seguro. Deu R$45,15, converteu aí para R$5,00 e pouquinho, e cobraram 60%. Ou seja, uma célula de R$1.045 cobraram R$140,00, equivalente a 10% do valor. Cobraram 60% do valor declarado na caixa, que equivale aí a 10% do valor dessa célula. Então, valeu demais. Sistema de loteria. As baterias estão fora do remessa conforme. Você compra aqui em Goiânia e envia, e se for tributada, que é loteria, pelo peso dessa aqui, essa é a mais fácil de ser taxada. As de 100 das minhas, 22 só foram duas taxadas. Essa, como é muito pesada, muito grande, essa, com certeza que será taxada. E o valor da taxa que eu paguei, R$140,17, já aí na vigência do remessa conforme. Chegou, 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 230 amperes, que chega aí da R$245,00 até R$1,15. Bateria lapada. Oi, ó a Bicen, comparado a essa bichinha aqui. R$105,00, R$230,00. Olha a bichona. É um monstro. É um monstro. Futuro do Ofegreed aqui, ó. Chegou, papai. Tá chegando. Você também pode montar seu mega pack. Como eu expliquei ali na bancada. Muita gente, olha, quando clica no link da Quinto, aí fala, ah, devia ser frete grátis. O valor do frete é muito caro. Pessoal, veja, uma célula de 100 amperes, calmei aí, uma boa célula de 100 amperes, que chega a 105, em média, aí no Ali, é entre R$470,00 a R$500,00. Frete grátis. É um bocado. R$490,00, R$500,00, frete grátis. O que é que a Quinto faz? Para pagar menos taxa e oferecer um produto de altíssima qualidade, novo, novo, que é garantia de novo para vocês, por um preço bom. Ela divide o valor. Ela pega, em vez de cobrar R$500,00, frete grátis, ela diz, não, vou botar R$200,00 e pouco da bateria, mais R$200,00 e pouco do frete, ainda abaixo de R$500,00, R$460,00. Dependendo da promoção, até menos. Tem, sei lá, aí, de R$370,00, a calbezinha de R$88,00, amperes. E ela diz, vou dividir o frete da fela entre frete e produto para pagar menos tarifa lá. E aí, oferece. O frete está muito caro. Não é o frete. Ali é parte do valor do produto. Ao invés de colocar R$500,00, frete grátis, ela bota R$400,00 e pouco dividido. Entre o frete e o produto, era só um esclarecimento, porque é recorrente. Não, é o frete grátis. O povo é iludido. Não existe nada grátis. Tudo está embutido no frete. O que bota frete grátis, bota o valor lá em cima. Então, verifique isso. Some os dois e veja se é mais barato ou não do que estão vendendo confete grátis. E ainda olha a qualidade do produto, viu? É célula nova. Vamos lá? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Deixa eu botar essa bicha aqui, que a bicha é pesada. E a da mãe. Olha o tamanho do monstro. É gigante. Quem foi que chegou primeiro? Nossos amigos aí. Sérgio, Yari, Kênes, Rondônia. Grande abraço, amigo. Chico, 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 chico. Acaba, bom porra, aí, tudo montando seus nossos vídeos aqui em Life. Até outro patamar. Nosso amigo Franco Winkler, lá de Alvorada. Membro do canal. Membro tão cagota. Grande abraço a todos os membros do canal. Tá chegando, sorteio do híbrido. Lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Grande abraço. Membro Franco Winkler. Nosso amigo Alberto Bezerro. Membro do canal lá de Caruaru, Pernambuco. Grande abraço ao amigo. Tá bem friozinho, hein, Alberto? Nessa época do ano. Nosso amigo Mário Niajá. Membro do canal também. Lá da região de Sana. Macaé, no Rio de Janeiro. Grande abraço, amigo. Cheio badal, badal, badal. O homem. Nossos amigos também. Pedreiro, eu quero que você me mande um salve para o pessoal de Pelota aqui no Rio Grande do Sul. Grande abraço a todos os amigos de Pelota. Grande abraço aos amigos de Forleãs, lá em Santa Catarina. É isso mesmo? Grande abraço aos amigos. Nossos amigos membros também. O Hélio Cabo Filho, no Rio de Janeiro. Grande abraço aos cababom. E nosso amigo Sérgio Ferreiro. Ele, de Tribobox, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Grande abraço a todos os amigos. E vamos testar a bichona. Vamos testar a bichona. Vou pegar e vou botar para arrochar nela aqui. Beleza? Tchau. Tchau.